O vereador Roger Barude, que é membro da Comissão de Esportes da Câmara de Bauru, anuncia o agendamento de uma reunião com a Justiça do Trabalho para tentar mediar um acordo entre Prefeitura e Esporte Clube Noroeste na tentativa de impedir o leilão do ginásio Panela de Pressão. Nós estamos aí agora correndo contra o tempo, não podemos ficar de braços cruzados, uma vez que eu faço parte da Comissão de Esporte e tive uma participação direta quando era diretor de esportes, na revitalização e no primeiro contrato que houve Noroeste com a Prefeitura. Então a Panela de Pressão é muito necessária ao esporte num todo, não é só no vôlei, no basquete, mas eu quando era secretário nós fizemos ali torneio mundial de boxe, MMA, futsal, enfim, jiu-jitsu, judô e nós precisamos da panela. É um absurdo o que vem acontecendo, não quero aqui ficar apontando quem é o culpado, mas nós não podemos deixar a panela de pressão e a leilão. Então, como membro da Comissão de Esportes, usei a tribuna hoje para estar chamando a atenção de todos os vereadores e bem como o executivo, no prefeito e seu corpo jurídico, para que nós estejamos nas próximas dias marcando uma reunião e não porque conversando também com o juiz do trabalho para estar fazendo um acordo. Eu acho que é possível, falta vontade política, uma vez que a Prefeitura ela tem um recurso de uma dívida em que o Noroeste deve em relação ao IPTU e tem a trabalhista, por que não sentar todos e tentar impedir esse leilão? Hoje nós não temos um ginásio, nós temos sim um ginásio que vai ser construído do Césio Horto, mas daqui a um ano, ou seja, Bauru pode dentro de dois meses não ter um ginásio para abrigar nem o vôlei, nem o basquete e as demais modalidades.